R.V.R. R.V.R. Pediu ajuda aos dois. Sendo que a UEFA pediu antes do prolongamento. Eu não sei o que é que eles tomaram no final do jogo, mas eu quero duas embalagens. Vocês viram como é que a Espanha entrou no prolongamento? A namorada do Casillas deve ter prometido qualquer coisa à equipa. Não sei, não quer lançar boatos. O que me deixa com pena é que agora os portinguistas vão odiar ainda mais o Motinho. Acho que ele já era Uma sessão podre para eles agora Não, mas eu tenho grande jogo Para casa é pena, não é? Os espanhóis diziam Aqui iam gritar o nome de Ronaldo Quando ele tocasse na bola Só para irritar os portugueses É para compensar porque no resto do ano São as espanholas que gritam o Ronaldo Para irritar os espanhóis Aliás, os espanhóis ontem diziam Aqui iam gritar o nome Messi Cada vez que o Ronaldo tocasse na bola E ele, só para não lhes fazer essa vontade Nunca tocou Toma, só para casa Ontem antes o jogo Todos os espanhóis diziam Até vamos comer o Ronaldo O resto do ano são só as espanholas que dizem Só elas é que dizem isso E olha mais uma vez Provou que o Ronaldo consegue despachar 11 espanholas, mas não aguenta com 11 espanhóis Isso é que é uma tristeza E vamos parar de falar da Neireira Sabem, eu Ontem vi ao jogo e pensava Se o Saramago fosse vivo, por quem é que torcia? Eita Pois É uma dúvida, não é? Só dúvida minha Sim, sim Boa que sabe O que é que ele iria pensar? Sabes, curiosamente Nós temos na nossa língua Várias expressões Que definem o dia de ontem E que vão ser usadas hoje Desta vez é que era Feito quase, quase Temos sempre azar Hoje vai ser Mas a expressão que mais permite analisar Tanto o que é bom como o que é mau E o dia de ontem é O eu já sabia Já sabia Ou seja, nós temos sempre esta extraordinária capacidade E resulta, atenção, isto é infalível Resulta para tudo Zé, diz na tua melhor voz Eu ganhei o Aro Milhões Eu ganhei o Aro Milhões Isto está para tudo É uma expressão que serve para qualquer coisa Principalmente resultados de futebol como de ontem Por exemplo, perdemos contra a Espanha É, eu já sabia Somos campeões europeus Algum dia ganhávamos Se tivéssemos ganhos O que é que o português dizia? É, eu já sabia Nós ainda vamos ganhar este europeu Portanto, eu já sabia Outro exemplo Por exemplo O Ronaldo ontem não fez nem uma boa jogada Ah, eu já sabia Ele jogou bem nos outros dois jogos Começaram o Gabal Agora estragou tudo, não é? Pronto, eu lançava na Nareira Agora imagina O Ronaldo ontem fez um jogo brilhante Eu já sabia, pá Ele é o melhor do mundo, pá Sem dúvida, pá Eu já sabia Eu acho que nós herdámos o eu já sabia dos nossos pais Quantas vezes andava eu a fazer cavalinhos de bicicleta E a minha mãe dizia-me Olha que tu vais cair da bicicleta E eu tumba com os queixos no chão E a minha mãe Eu já sabia, eu avisei-te No entanto, se eu nunca isso Se fizesse um grande cavalinho que fosse espetacular O meu pai dizia Eu já sabia, pá Este miúdo é um craque a andar de bicicleta Dá para tudo Ainda há dias Quando sou, por exemplo, com o Zé Coimbra E eu sei pai Eu pensei Ah, eu já sabia, pá Brincas com o fogo? Pois olha E quando tu disseste que era uma menina Eu pensei novamente Ah, eu já sabia Tantas vezes às filhas dos outros Que agora Deus castigou Agora o Zé Coimbra está a pensar Oh, Neu, vamos ficar por aqui E eu respondo Ah, eu já sabia Nunca se pode brincar com nada Olha, só para terminar Eu já sabia que isto é Sabem que há uma linha Que divide as meias finais da final Pois há Essa linha chama-se Bruno Of Paciência Ou penalti Essa linha chama-se penalti Eu não gosto muito de vitórias morais Mas acho que fizemos Não, foi Fizemos uma grande campanha Ninguém dava nada pelaquela seleção Não é? E veio de lá uma grande equipa Parabéns a todos Acho que estiveram muito bem E acabaram por conquistar os portugueses Porque estava tudo contra aquela seleção E de repente Veio de lá uma equipa E isso é bom Agora é treinar os penaltis E daqui a dois anos Falamos E é no Brasil e tudo Caio Pirinhas e tudo 8 horas e 25 minutos Há pessoas que dizem Subselento com o Nilton Também no site da RFM Estão lá os Subselentes todos